Música Momento da política na Casa Legislativa, vamos falar com ela, a vereadora Cíntia Machado. Vereadora, como é que a senhora está vendo a convivência com 11 vereadores novatas, a senhora que foi corrigidora da Casa Legislativa, como é que está essa nova convivência? É sempre um prazer falar no caldeirão, quando não é para ser jogado no caldeirão. Bom, convivência muito boa, pessoal tranquilo, interessado, dedicado a aprender, a fazer o melhor nesta casa. Aproveito inclusive essa oportunidade para desejar boa sorte a todos, dizer que, como já disse a todos, que estou à disposição para qualquer coisa que precisar, já tenho mais tempo nessa casa, já conheço um pouco mais dos trâmites e tenho certeza que será um mandato tranquilo. Eles realmente chegaram com vontade de trabalhar, estão interessados. A Feira de Santana precisa disso, de que nós possamos trabalhar sempre juntos, por uma cidade melhor. A convivência com os novos vereadores, há diferença já para aquele tempo de convivência com outros vereadores? Vereadora Cíntia Machado. Não, é tudo novo, nós estamos nos conhecendo, os novos vereadores. E entre eles também, eles estão se conhecendo. Então é um período de adaptação ainda, novo, não tem como comparar quatro anos, porque também há quatro anos, no início era a mesma coisa, um período de adaptação, de um convívio novo. Então é a mesma coisa agora, mas acredito que será um convívio tranquilo. Vereadora, há informação que a senhora pode mudar de partido indo para o PRB. Como é que está essa análise? A senhora pode deixar o seu partido ir para o PRB? A senhora hoje estava no Partido da Mulher, né? Isso, eu estou no PMB e aí estamos conversando, sim. Talvez ocorra essa possibilidade da mudança para o PRB. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. A senhora que é mãe, que é filha, que é autoridade dessa cidade, que tem uma vida pública, uma pessoa que trabalha por nossa cidade. Como é que a senhora define o papel da mulher na vida pública, na verdade, o papel da mulher na sociedade brasileira? A mulher, ela evoluiu muito, né? Nós, mulheres, a cada dia estamos alcançando um novo espaço na sociedade. Eu costumo dizer que a mulher, ela vem... Essa história de dizer que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, não. Eu acho que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. A mulher, ela tem um jeito diferente de lidar com as coisas, o bom senso, com mais tranquilidade, com mais serenidade. A mulher tem uma habilidade diferenciada, a mulher consegue ouvir, falar, ver. A mulher, ela tem vários sentidos e consegue fazer diversas coisas. Ser mãe, esposa, trabalhar, dar conta de tudo da melhor maneira. Ser mulher, eu costumo dizer que ser mulher é ser realmente guerreira. Essa é a colocação perfeita para a mulher.